Galera, vocês não vão acreditar na nova aquisição do canal, velho! Ivan! Dói comprou um menino! Vai ser uma WG Júnior! Eita, galera! Acho que não vai dar pra ter menino, não! Nossa aquisição pro canal! Galera, vocês não vão acreditar na nova aquisição do canal, velho! Hoje é o último dia da produção do nosso vídeo do Royal Olympics, galera! E a gente conseguiu uma nova aquisição pro canal! Eu tenho certeza que vocês já vão deixar o like aí, já vão se inscrever no canal! Porque, velho, que parada massa que a gente arrumou pro canal! Ivan! Dói comprou um menino! Vai ser uma WG Júnior! Ô meu bebê, que foi? Que foi? Moço, Ivan! Eu já fui andar com ele de moto! Que que foi? Ô Ivan, você não sabe nem cuidar do menino aí! A Andresa veio! E aí, tá joia? Tudo bem? Ela vai ajudar a gente! E aí, a gente tá brincando! A gente não comprou o filho dela, não! Mas a gente tentou! É que ela não quis vender! Galera, ela também... Você também é influencer, não é? Tá ótimo! Joga duro! Então, a galera que quiser seguir ela, já segue aí! Que ela é parcerona nossa que tá aqui pra ajudar a gente com o nosso conteúdo hoje, com os nossos vídeos! A gente ainda tá no catira aí, né? Porque imagina só, velho, ter uma criança no canal! Já tem a Nath! Tem o Ivan, que é outro menino! Agora arrumar um menino! Eita, Ivan! Imagina só, você cuidando de um menino! É um menino cuidando de outro, velho! Nossa, meu Deus! Isso é uma loucura! Oi, 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 oi! Chegou duro! Você ia pegar motoqueiro! Eu fui dar uma voltinha com ele de moto e ele não gostou, Ivan! Ô, bebê! O que foi, meu anjo? Eita, galera! Acho que não vai dar pra ter menino, não! Vamos embora ajeitar, nós vamos gravar! Primeira coisa! Hoje, graças a Deus, eu não tenho que mais pular de moto no meio da piscina! É esse fator que eu tenho que falar pra você! Não! Foi de noite! Ah, não, velho! Não inventa isso mais, não! Na moral, velho! No 30 de dia, você vai entrar no trem lá e no 30 de dia do nada? Gente, eu fiquei meio traumatizado, pra falar a verdade, com esse pulo que eu dei! Foi ruim, velho! Não foi legal! Não foi bom, Ivan! Não passa, velho! Não! Pra vocês, né, velho? Pra mim, foi horrível! Ai, quase perdemos um! Não, sério mesmo, velho! Não, mas dá pra melhorar aí no Premiere, não, não! Dá não, velho! Não dá! Não! Vai essa mesmo, velho! Nossos lucros loucura lá são melhor que eu, velho! Aí sim! Aí eu... Não, mas vai com a imagem trocada! Galera, é porque a gente ia terminar o vídeo meio que no final da tarde e agora a gente vai gravar e é meio-dia! Então tá dando uma diferencinha de luz! Só que eu não vou pular nem a pau, velho! Não vou pular! Eu já me decidi, velho! Foi muito... Ivan, foi ruim, velho! Não! Fala aí, gente! Não, eu pulei duas vezes, velho! Mas é porque não tinha jeito! Mas foi pular na hora errada! Mas pular três vezes é ruim, velho! Primeiro a moto caiu dentro da piscina! Eu com moto, com tudo! A segunda eu tomei uma pancada no pé que ficou doendo meu pé uns quatro dias! Não vou pular de novo nem a pau, velho! Ainda mais... Pronto! Imagina, no meu aniversário eu pego e me machuco nessa piscina! Não rola, velho! Presente, pô! Que burro! Tô fora! Estamos aqui já, né, mano? Já filmando... É isso aí! Agora é a cena final! Porque, tipo assim, corta eu pulando da moto e aqui já vai pegar outro ângulo, né? Porque ela não tava no dia que eu pulei de moto, né? Ainda bem! Senão ela tinha visto uma tragédia aqui e todo mundo ficou doido! Então a gente... Cair dentro da piscina e menino gritando, cachorro latindo, papagaio voando, tava loucura! E a gente tá aqui, ó, na pura... Segurança, né? Segurança em primeiro lugar! Segurança e sono! Gente, só lembrando... Padrão viva! Padrão viva de segurar a escada aqui, ó! É, Ivan! Só lembrando, não vaza esse tipo de besteira em casa! Não vale a pena! Então vamo lá? Vambora! 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 Nhi, vambora! Tchau! galera foi loucura velho que massa ficou muito top o vídeo hoje Ivan tô cuidando nossa nossa aquisição canal Andresa valeu demais você é uma loucura obrigado viu Carolzita E aí foi loucura ou não jogou duro é nós valeu nega E aí foi loucura né mas a parte que eu caí com a moto foi mais emocionante daí eu queria cair umas três vezes mas o seguro de vida que ligou cancelando essa semana não vai dar não é que que é isso é que eu tomei com o braço machucado e fui desafiado para pescar aqui e eu com o braço machucado vou mostrar para ele como é que mexe com o homem Eita jogou duro é isso aí galera então fechando mais um vídeo mais um vlog dessa vez os bastidores do nosso vídeo do Royal Olympics se você gostou desse vídeo velho ajuda a compartilhar ele manda para seus amigos eu tenho certeza que ficou muito massa eu tive inspiração tipo naqueles vídeos igual o pessoal manda tipo assim o áudio da da mulher vamos supor tipo aí amor é tô sozinho em casa você não quer vir me ver não e aparece a Kombi voando e tal só que a gente fez né uma super produção pelo menos para a gente a gente tá aprendendo o primeiro se vocês gostaram deixa muito comentário aí como é um vídeo muito difícil de ser produzido a gente vai correr atrás de fazer o outro e vai ser muito muito top beleza é nós tamo junto moleque doido valeu muito obrigado obrigado pelo carinho de cada um de vocês sem vocês nada eu seria então um galera vocês não vão acreditar na nova aquisição do canal Transcrição e Legendas Pedro Negri